Ainda em Rio Preto, a Secretaria de Educação da cidade será comandada de maneira interina pelo secretário de Planejamento. A medida veio após o pedido de demissão da então secretária da pasta. Durante uma coletiva de imprensa, Edim Varaújo disse que Elizabeth Somera, então secretária de Educação, pediu demissão. O motivo seria de ordem pessoal, mas o prefeito não nega que os problemas na pasta, como a questão da falta de material de limpeza nas escolas, mostrada aqui no SBT Interior, pode ter colaborado para que a mudança acontecesse. Quem assume de maneira interina e por tempo indeterminado é Israel Sestari, que também é secretário de Planejamento. Ele vai ter o apoio de um conselho gestor. O prefeito descartou ainda outras mudanças e clima de instabilidade nas secretarias.